Depressa, rapazes! Podemos vencer esta tempestade! Eu sei que podemos! Nós não vamos desistir! Se nós vamos, todos juntos, conseguir! É preciso ter coragem para enfrentar tantos perigos medonhos! Já vai tão grande a viagem, o mau tempo não mata os nossos sonhos! Não desistimos dos sonhos e no escuro uma luz, já se vê lá no fundo a brilhar! Nós enfrentamos os perigos e acabamos por chegar! Todos juntos, todos juntos, conseguimos! Conseguimos! Todos juntos, todos juntos, conseguimos! 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 Pois é! Conseguimos! Ha, ha, ha! Hefen До Maldota. Não desistimos!